Como saber o estoque que eu vou comprar? Como comprar o meu estoque corretamente? Então, nas aulas eu trouxe muito a importância do estoque. Por que eu comecei falando da importância dos estoques no workshop? Porque muitos de vocês, vocês talvez já testaram várias das coisas imediatas, que é como se fosse um iceberg, o negócio de moda. Então, o topo do iceberg são as coisas mais imediatas, que é o quê? Vender mais. Primeira coisa, todo mundo fala em todo lugar. Preciso vender mais, tá? Aí você tem profissionais de vendas, aí você tem técnicas de vendas, aí vem o marketing, aí vem o marketing digital, e aí eu só preciso vender mais, aí vendem aquele terreno no céu, o famoso milagre, que você vai vender mais, vai vender mais. Mas, gente, isso é o topo da pirâmide, tá? Sim, todo mundo precisa de uma gestão profissional de vendas, tá? Eu, como fui muito compradora, a carreira que eu fiquei mais tempo foi como gestora de compras e diretora de compras e tudo mais, eu tinha muito contato com as vendedoras de loja, tá? Então, vendedoras com os mesmos talentos, tá? Que não conseguiam bater metas, tá? Por melhor que elas fossem nas suas técnicas e abordagens de venda, e com marketing muito grande, como eu contei pra vocês lá nas aulas também, tá? Porque, é como muitas vezes eu falo, tá? Se o produto não é bom, se o preço está inadequado para o mercado, tá? E se o estoque está furado, não há vendedor ou técnica de venda ou marketing que vá fazer um milagre, tá? E se esse marketing, essa técnica de venda, fizer esse milagre, o que a gente vai estar fazendo é repassar um produto que talvez não caiu na aceitação das pessoas, que talvez tenha alguma dificuldade, algum problema de qualidade, e que muitas vezes, enquanto marca ou loja, nem é tão interessante a gente vender esses produtos, como a gente falou várias vezes em vários comentários ali no workshop e eu trouxe também nas aulas, tá?